Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wala de Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Concrete Gene, detonado 100% platina. Mas antes eu gostaria de agradecer a nova apoiadora que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Giovanna Vieira. Agradeço de coração por essa contribuição. Eu sei que eu não consigo trazer vídeos todos os dias, mas por falta de tempo mesmo, mas tentarei fazer ao máximo possível valer a pena a todas essas contribuições de vocês. Muito obrigado mesmo. Vamos continuar com o nosso detonado. Primeiro vamos tentar fazer esse bichinho aqui ficar feliz. Porém ele pediu para a gente desenhar uma árvore que a gente ainda não tem. Então vamos pegar agora com essa página aqui. E agora sim a gente consegue fazer ele ficar feliz. Vamos colocar um solzinho aqui. E uma árvore dessa. Basta apertar R1 e vocês mudam de aba. R1 e L1, tá vendo? Aí aparece desenhos novos. Beleza, agora a gente vai acender essas luzes. Eu vou sempre usar o solzinho para acender as luzes, porque ele tem um raio bem maior. Tá vendo? Beleza. Já acendemos essas. Vamos pegar aqui, ó. Essa página que está logo aqui. Tá com você. Nessa lixeira. Pegamos essa página. E vamos vir para cá agora, ó. Só para acender essas luzes aqui, ó. Vamos acender todas essas. Beleza. E agora a gente vai vir aqui, ó. Para pegar este jornal, que faz parte de um coletável. É o jornal número 3. E vamos pegar essa página que está logo aqui, ó. Neste cantinho. Beleza. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Esta página que está voando aqui, ó. Ela vai lá para cima, mas ela vai descer por aqui, ó. Aí a gente aproveita e pega ela. Conseguimos. E agora vamos pegar esta página aqui, ó. Esta daqui foge bastante. Beleza. Já peguei. E agora a gente vai vir para cá, ó. Para esta área. Vamos usar a super tinta para acender essas lâmpadas aqui, ó. E conseguimos um troféu por ter desenhado um arco-íris duplo. Basta desenhar um arco-íris bem do lado do outro, assim, quase atravessando um ao outro. E o troféu pipoca. Beleza. Já acendemos todas as lâmpadas aqui. Agora a gente vai pegar esta página aqui, ó. E vamos chamar o gênio para vir até aqui, nesta porta. Ele vai abrir a porta para a gente. Vem aqui, moço. Cadê você? Olha só que bugado. Certo. Esta aqui vai liberar a porta para a gente. Liberou. E aqui tem uma página. Vamos pegá-la. E agora a gente vai vir para cá, ó. Para pegar uma outra página. Está logo aqui, ó. Beleza. Pegamos. E agora vamos acender esta parte aqui, ó. Dessas lâmpadas. E conseguimos. Concluímos aí a zona 1 de 3. E conseguimos também um troféu por ter pintado mais de 10 luas seguidas. Eu estava usando a lua aqui para clarear esta parte. Ó. Liberamos aí agora aquela escuridão que tinha logo ali. Beleza. Agora a gente vai vir para cá, ó. Para este quadro aqui. E para quem não conseguiu o troféu de ter desenhado um arco-íris duplo, vai conseguir agora. Porque obrigatoriamente a gente vai ter que desenhar um arco-íris em cima do outro. Vamos contornar este desenho com os elementos que a gente já tem. Vamos contornar este arco-íris aqui, ó. Tem que contornar certinho. Para dar certo. Este aqui não deu certo. Então vamos de novo. Agora deu. Vamos escolher estrelas. Este aqui tem que passar bem rápido assim, ó. Para dar certo. E agora a lua. Beleza. Conseguimos. E aí vocês também provavelmente já conseguiram o troféu de ter pintado um arco-íris duplo. Certo. Agora a gente vai vir para cá, ó. Para esta escada. Vamos por ela. E vamos nos jogar aqui, ó. Esta parte aqui a gente tem que fechar esta porta. Então vamos pular e apertar quadrado. Agora o nosso gênio consegue passar para este lado aqui, ó. Então vamos vir para cá. E vamos chamar o nosso gênio aqui perto desta caixa. Vem aqui. Ele está vindo. E chegou. Ele vai pedir para a gente desenhar estas coisas. Vamos desenhar. Que é este totem aqui. E esta grama aqui, ó. Beleza. Ele ficou felizão. E agora a gente vai chamá-lo para esta caixa aqui, ó. Ele vai interagir com ela. E vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Agora a gente vai vir para cá, ó. Para esta área. Aqui, ó. E vamos ter que fazer este momento. Então vamos chamar os nossos gênios para cá. Todos eles vão vir. E a gente vai ter que desenhar o que eles pedem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar este totem aqui. Vamos desenhar a nuvem de chuvas. E vamos desenhar a lua. Conseguimos. Mais um momento desbloqueado. Este é o momento número 6. E agora vamos vir para cá, ó. Vamos interagir com isto aqui, ó. Certo. Vamos subir estas escadas, por enquanto. E vamos ficar esperando aqui, ó. Vamos esperar isto parar. Parou. Agora vamos pular aqui. E agora vamos pular bem nesta escada aqui, ó. Aqui tem logo outra página. Vamos pegá-la. E pegamos mais uma página. Agora vamos subir aqui. E tem uma outra página logo aqui, ó. Perto deste outdoor. Bem aqui na frente dele, ó. Vamos pegá-la. E conseguimos mais uma página. E dá para ver outras páginas logo ali ao fundo, ó. Está vendo? Vamos até lá. Por aqui, ó. Como ele não pode se jogar de uma altura muito alta. Então vamos por aqui. E vamos pegar esta primeira página aqui, ó. Conseguimos. E agora vamos pegar a segunda. Que está logo aqui, ó. E vamos conseguir também um troféu ao pegar esta página. Aí está o nosso troféu. Toda aparência é possível. Agora a gente vai vir para cá, ó. E vamos fazer mais um momento que está logo aqui na frente, ó. Aqui está. Vamos chamar o nosso gênios. Venham aqui. Estava um pouquinho longe, por isso que eles demoraram. E agora a gente vai ter que desenhar o que eles pedem. Vamos desenhar aqui, ó. Esta flor. Um arco-íris. E essas gramas aqui, ó. Conseguimos. E tem aí o nosso troféu. Ui! Que a gente conseguiu agora. Vamos vir aqui, ó. Pegar esta página. E vamos subir esta escada. Tem uma outra página logo ali à frente. Vamos pegá-la. Esta daqui é bem chatinha porque ela corre bastante. E consegui. E agora vamos vir aqui, ó. Para este lado aqui. E aqui, ó. Nesta lata de lixo a gente vai interagir com ela para pegar mais uma página. Ela vai sair correndo. E pegamos. E agora vamos vir para cá, ó. Para este telhado. Tem uma outra página logo ali acima. Pegamos também. Vamos subir este telhado. E tem outra página logo aqui acima, ó. E vocês podem perceber que os valentões estão logo ali, ó. Está vendo? Então vamos tomar muito cuidado. Vamos acender estas luzes aqui, ó. Deixa eu escolher o sol que é melhor. Vamos acender todas estas lâmpadas. Beleza. Acendi todas. E agora eu vou chamar os valentões para cá. Vamos provocá-los. Eu vou ficar bem aqui, ó. Nesta pontinha. E vou provocá-los novamente. Beleza. Agora a gente vai dar esta volta aqui, ó. E vamos pegar esta página aqui, ó. E vamos interagir aqui, ó. Embaixo desta televisão. E mais uma página. Agora a gente vai acender isso aqui, ó. Até aqui embaixo. É, eu acho que já foi tudo aqui embaixo. Agora vamos subir. E vamos virar aqui, ó. Tomem cuidado para os valentões não verem vocês. E aqui, ó. Tem uma página. Vamos pegá-la. Já peguei. Ela veio até mim. E agora vamos usar a nossa super tinta. Porém a gente vai ter tempo para iluminar outras áreas. Então vamos ser bem rápidos aqui, ó. Ativei a super tinta. Vamos acender isso aqui. Beleza. Agora vamos nos jogar aqui. E aqui embaixo. E agora vamos utilizar a mesma super tinta aqui, ó. Senão a gente vai ter que chamar os gênios que estão bem longe. E olha só. Com uma única super tinta eu consegui utilizá-la duas vezes. Tá vendo? Foi bem fácil. Agora acabou a super tinta. E aqui, ó. A gente vai pegar. Uma página que está logo aqui perto, ó. Cadê ela? Que ela fica voando por aqui. Achei. Vamos pegá-la. Conseguimos. E agora vamos descer aqui, ó. E vamos acender essas lâmpadas aqui, ó. Conseguimos. E conseguimos completar a zona 2 de 3. Essa área aqui foi purificada. E agora a gente vai ter acesso a ela para desenhar aquele gênio amarelo. Certo. Certo. Mas antes de desenhá-lo, a gente vai vir para cá, ó. Para pegar essa página que está logo aqui. Conseguimos. E agora sim a gente vai lá na direção daquele gênio amarelo. Vamos subir aqui. E pular aqui. Agora vamos vir para cá. E vamos criar o nosso gênio. Legal. Bom, eu vou utilizar todos os elementos possíveis nesse gênio, beleza? Eu vou utilizar aqui, ó. Um chifre. Vou desenhar de qualquer jeito mesmo, ó. Uma cauda. Deixa eu ver qual cauda. Essa daqui mesmo. Só para ficar diferente mesmo. Ok. E agora a gente vai dar vida a ele. Conseguimos criar o nosso gênio. E agora a gente vai deixá-lo feliz. É isso que você queria, né? Beleza. Agora a gente vai vir para cá. E vamos chamá-lo. Beleza. Porta aberta. Agora a gente vai vir aqui. E vamos interagir com este carrinho. Certo, vamos sair deste carrinho. E vamos subir essas escadas aqui, ó. E vamos interagir com isto aqui. Assim o gênio vai ser levado lá para cima. Beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó. Para esta escada. E o nosso gênio está aqui, ó. A gente vai conseguir um troféu já já. Vamos ver o que ele vai pedir para a gente desenhar. Vamos só chamá-lo para cá, ó. E ele vai pedir para a gente desenhar essas coisas aí, ó. Vamos desenhar. Que é esta planta aqui. E uma lua. A gente vai conseguir um troféu porque ele está se escondendo da chuva. Espera aí que não está indo. Não sei por que não está contando. Agora deu. Tive que desenhar várias. Vamos só esperar o troféu aparecer. E aí a gente consegue o nosso troféu. Isso é chuva. E agora vamos chamá-lo para vir aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos nos jogar ali embaixo. E vamos ver uma animação. Que tipo de idiota anda para ir com o pincel gigante. Prancote. Vamos sair daqui. Na próxima, cara. Acho que tem motivo para eles serem tão cruéis. Mas não justifica. Certo. Antes da gente avançar por ali, vamos voltar para pegar o restante dos coletáveis. Porque agora os valentões não estão mais aqui. E vai ficar bem mais fácil. Vamos subir aqui, ó. Subir este telhado. E o próximo também. Porque aqui a gente já encontra mais uma página. Vamos pegá-la. Beleza. E nessa mesma área, a gente encontra o local de mais um momento. Que está logo aqui, ó. Vamos chamar os gênios. E esse aqui é o momento número 8. Vamos só esperar eles chegarem para a gente desenhar o que eles pedirem. Aqui estão eles. E agora sim, vamos desenhar. É bem fácil essa. Vamos desenhar um totem. Essa nuvem de chuva. E essas plantas. Conseguimos. Mais um momento registrado. Agora a gente vai vir para cá, ó. E vamos descer aqui, porque tem uma página logo ali embaixo. Vamos pegá-la. E vamos descer um pouco mais. Certo. Agora vamos vir para cá. E logo ali em cima, perto daqueles letreiros, a gente encontra mais uma página. Ali está ela. Vamos até lá. Essa página aqui é bem rápida. Vamos tentar ser mais rápidos do que ela. Ela foge muito. Conseguimos. E agora vamos vir aqui, ó. Nesse letreiro. E vamos ter que contornar novamente com os elementos que estão no desenho. Beleza? Então eu já vou escolher aqui, ó. Esta planta. E vou contornar aqui em cima dessa. Consegui. Agora essa daqui, ó. É a mesma planta. Boa. Agora eu vou apertar R1. E vou vir aqui, ó. Neste totemzinho pequeno. Essas pedrinhas. Certo. Agora eu vou usar esta árvore aqui. Boa. E agora essa planta aqui, ó. Que são três. Conseguimos. Mais uma arte conceitual desbloqueada. E agora vamos voltar por aqui, ó. Agora vamos vir para esta direção. E vamos subir estas escadas aqui, ó. Para pegar mais páginas. Vamos subir estas caixas. E este telhado. Agora a gente vai ter que pular para aquele lado ali, ó. Não é muito fácil. Beleza. Ele agarrou aqui. Está ótimo. Está valendo. E agora vamos vir aqui, ó. Para esta pontinha. Para pegar mais uma página. Conseguimos. Agora a gente vai subir ali, ó. Porque logo ali no topo tem mais página ainda. Vamos subir por aqui. E aqui está a página. Beleza. Pegamos todas as páginas desta área. Agora a gente vai descer de forma que não morra. Se a gente pular muito alto, a gente acaba dando ruim. Beleza. Agora vamos descer aqui. E descer aqui, ó. Agora sim a gente pode avançar pela nova área. Que foi onde aconteceu a animação. E aqui nessa nova área a gente já encontra um jornal e mais três páginas. O jornal está logo aqui, ó. Vamos pegá-lo. Este aqui é o jornal número 4. Tem uma página logo aqui, ó. Neste cantinho. Basta interagir com isso aqui. A página vai sair voando. Vamos pegá-la. Conseguimos. E tem uma outra página voando por aqui, ó. Vamos pegá-la também. Esta daqui sabe driblar. Pegamos. E agora vamos vir aqui, ó. Nesta parede para interagir com isso aqui, ó. Mais uma página vai surgir. Conseguimos. Pegamos as três páginas desta área. E agora a gente vai usar a super tinta para clarear esta área aqui, ó. Que está bem sombria. Vamos apertar R2 e L2. E vamos clarear tudo aqui, ó. Conseguimos. Agora vamos clarear aqui. Beleza. Conseguimos também. E agora vamos vir aqui, ó. Criar este gênio amarelo. Este aqui eu não vou inventar muita moda, não. Basta criar um gênio qualquer. Deixa eu ver. Eu vou fazer só isso aqui mesmo, ó. Está valendo. Vamos dar vida a ele. E vamos ver o que ele vai fazer. Beleza. Vamos lá acordá-lo. Porque ele meio que ficou inconsciente. Só que tem uma página antes, ó. Que está logo aqui à nossa frente. Vamos pegá-la. Consegui. Vamos encostar nele aqui, ó. Para ele acordar. Chega de dirigir, pé de chumbo. E vamos desenhar o que ele pedir. Ele está pedindo para desenhar isso aqui. Estrelas. Beleza. Só que antes de ir para aquele lado, vamos subir aqui, ó. Neste carrinho. E vamos vir para cá, ó. E vamos chamar o nosso gênio aqui, ó. Para realizar mais um momento. É o momento número 9. Bom, vamos desenhar. Ele está pedindo para a gente desenhar um totem. Esse outro totemzinho pequeno. Gramas. E maçã. Conseguimos. Mais um momento concluído. E agora a gente vai subir aqui, ó. Que fome, hein. Certo. Vamos escorregar por esta corda aqui. E a gente vai encontrar diversas páginas logo ali. São um total de quatro páginas. Vamos escorregar aqui, ó. Duas já estão aqui. Elas são bem chatinhas de pegar. São três aqui juntinhas. Vamos ficar dando voltas assim, ó. Para pegá-las. Pegamos duas. Três. E tem uma outra logo ali embaixo, ó. Vamos pegá-la também. Quatro páginas no total. Conseguimos pegar. Vamos subir por aqui, ó. E agora vamos descer aqui, ó. Certo. Vamos chamar o nosso gênio que a gente acabou de criar para esta área aqui, ó. Para esta caixa elétrica. E olha só o que ele vai fazer. E ele vai começar a pegar muito choque, ó. Olha só que interessante. Olha só. Agora a gente vai vir aqui, ó. Para este outro lado. E vamos chamar os outros gênios. Inclusive, valendo o troféu, vamos realizar o desejo do nosso gênio amarelo que chegar aqui, beleza? Ele vai pedir para a gente desenhar uma coisa. A gente vai desenhar o que ele pedir. Olha, ele está pedindo para desenhar borboletas e uma espécie de flor. Que é a flor lítio. Isso vai nos dar troféu. Então vamos desenhar primeiro aqui, ó. A borboleta. E agora vamos desenhar a flor lítio. Que é esta flor aqui, ó. Beleza. Isso vai nos dar troféu. Ele vai interagir com esta caixa. E também vai interagir com a flor. Com isso a gente vai ganhar o nosso troféu. Às vezes esse troféu demora um pouquinho para chegar mesmo. É normal. E aí está o nosso troféu. Tem alguém aí? Vamos ficar aqui no meio, ó. E começou a pegar choque, está vendo? Agora a gente vai segurando ali um, ó. E para este meio aqui, ó. Para pegar choque aqui também. E agora vamos para o próximo. Conseguimos. O portão vai se abrir. Beleza. Vamos correr aqui rapidamente, ó. Vai ter uma página ali. Vamos tentar pegá-la antes da animação. Por aqui mesmo, ó. Só dar essa volta aqui que é bem fácil pegá-la. É, não deu para eu pegá-la. Então não é tão bem fácil assim. Beleza, eles chegaram. Deixa eu tentar pegar essa página aqui. Consegui. E agora vamos pular aqui, ó. E aqui. E vamos subir nesta área aqui, ó. Vamos ficar aqui escondido por enquanto. Tem uma página aqui, vamos pegá-la. Eles vão nos perder de vista. E a gente vai ter que clarear aquela área ali, ó. Vamos clarear. Beleza, conseguimos clarear essa área inteira. Agora a gente vai chamar a atenção de todos. Vamos assoviar. Ó, eles estão todos vindo aqui. Vamos esperar todos virem. Certo. Agora vamos ficar aqui escondido. E vamos acender aquela área ali, ó. Deixa eu escolher o sol aqui, que é mais fácil. Conseguimos. Agora a gente vai pular aqui rapidamente. E vamos acender esta área aqui, ó. Já que a gente chamou a atenção de todos eles lá pra trás. Beleza. Agora a gente vai usar a super tinta aqui, ó. Vamos subir aqui. E vamos continuar pintando. Conseguimos concluir esta zona. 3 de 3. Obra-prima ativada. A gente vai ter que ir até o local agora para fazer a obra-prima. Essa escuridão foi desbloqueada. Beleza. Agora a gente vai ter que fazer uma super escalada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou pular aqui. Vou chamar a atenção de todos eles. Vamos subir aqui. E agora vamos vir pra cá, ó. Correndo. Vamos vir aqui, ó. Pra essa escada. E agora basta a gente escalar tudo. Vamos balançar até aqui naquela área. Eles jamais vão conseguir nos alcançar. Mas eles podem tacar pedra. O que nos atrapalha bastante. Vamos subir aqui. E vamos vir aqui, ó. Vamos balançar. E ficar apertando o X, ó. Pra frente. Pra ele ir pulando sempre adiante. Nossa, que vista. Com certeza botou a escuridão pra correr. Beleza. Vamos vir aqui, ó. Neste container. Vamos pular aqui. E olhando pra dentro deste container. A gente encontra mais uma página. Vamos pular aqui dentro. Vamos pegá-la. Conseguimos. Agora vamos sair deste container. E esse carinha aqui, ó. Vai liberar mais uma página. Vamos pegá-la. Vem aqui, página. O bom é que já é caminho. A gente tinha que vir aqui mesmo. Beleza. Briguei com essa página. Vou me jogar aqui, ó. E vindo pra essa direção. A gente encontra mais um local. Pra gente concluir mais um momento. Que é logo aqui, ó. Nesta areazinha aqui. Vamos chamar os gênios. Esse aqui é o momento número 10. É um momento bem fácil de fazer. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar o totem. Vamos colocar o arco-íris. E vamos colocar esta planta aqui, ó. Flor de lítio. Não quero esquecer. Conseguimos. Esse aqui foi o momento número 10. Que a gente acabou de registrar. E agora vamos vir pra cá, ó. Vamos subir essa escadinha. E vamos subir aquela outra escada logo à frente. Que é uma escada de mão. Vamos subir essa escada. Essa câmera tá toda doida. E vamos vir aqui, ó. Interagir com isso. Vamos subir essa escada. Vamos iniciar a obra-prima. Basta desenhar tudo o que os gênios pedem. É bem simples. Vamos desenhar aqui, ó. Este totem. No caso é aleatório pra todo mundo. É só vocês irem desenhando tudo o que vão pedindo aí, ó. Tudo o que vai aparecendo na tela. Fica até piscando ali, ó. Os desenhos, tá vendo? Fica bem fácil identificar. Consegui. Agora é só apertar a bolinha. Obra-prima concluída. E conseguimos o troféu. A energia voltou. Que é um troféu por ter concluído a obra-prima na usina hidrelétrica. Nada mal, né? Quando eu completar mais uma obra-prima, a cidade toda vai tá iluminada. Daí, a gente nunca mais vai precisar se preocupar com essa coisa de escuridão de novo. Nossa! Opa, mais que fôlego, hein, baixinho. Calma, calma. Não era pra ofender. É que você, sabe, fez um rastro em tudo em volta. Rastro. Cai bem. Vejamos. Próxima parada? Ah, parece que eu vou atravessar os canais. Luna? Tá tudo bem? Não. Calma. Você quer que eu volte pro farol? Pensei que quisesse que eu pintasse o resto da cidade de volta à vida. Entendi. Você tá sozinha. Eu prometo que visito você quando puder. Tá. Beleza. Agora a gente vai criar uma espécie de gênio azul. Que é este aqui, ó. Vamos apertar quadrado. Eu vou criar de qualquer jeito mesmo, ó. Vou deixar desse jeito aqui e já vou dar vida. Beleza. Agora vamos vir aqui, ó. E vamos chamá-lo pra esta área, que é atrás de um carro. Ele está aqui, ó. E olha só o que ele vai fazer com este carro. Beleza. Liberamos uma nova área, mas não iremos passar por este buraco agora. Vamos terminar de pegar os coletáveis, então vamos vir pra cá. Agora não tem mais valentões, então agora dá pra pegar todos os restantes dos coletáveis de boa. Começando com este que tá logo aqui, ó. Na nossa frente. Vamos pegar esta página. Ela é muito boa de drible. Conseguimos. Agora vamos vir pra cá. Subir aqui, ó. Inclusive a gente já subiu aqui antes. Só que dessa vez a gente vai tentar pegar uma página, que tá logo ali embaixo. Esta daqui também é boa para desviar da gente. Então teremos que ser rápidos. Eu vou tentar bater de encontro com ela aqui, ó. Conseguimos. Vamos ver o que eles vão pedir pra gente desenhar. Vamos desenhar aqui, ó. Um totem. Uma lua. Essa flor aqui, ó. De lítio. Essa espécie de planta aqui, ó. Que inclusive vale troféu. Vamos deixá-la bem perto deles. E vamos desenhar estrelas. Conseguimos mais um momento desbloqueado. Só que a gente vai ficar aqui, ó. Vamos ficar parado nesse lugar, porque daqui a pouco vai aparecer um troféu. A gente obrigatoriamente teve que usar fruta tempestiva para completar este momento. Agora é só esperar um dos gênios comer essa fruta, que ele vai sair correndo. E assim o troféu vai aparecer. Pode demorar um pouco, porque depende um pouquinho da sorte deles comerem essa fruta. Mas só ter paciência que uma hora ou outra eles vão comer e o troféu vai aparecer, beleza? Não é nem necessário a gente desenhar aquilo que eles estão pedindo pra gente desenhar. Basta a gente esperar eles comerem a fruta tempestiva para o troféu aparecer. E essa é a melhor parte para eles fazerem isso, já que a gente precisou usar essa fruta para completar este momento. Ó, ele acabou de comer a fruta. E se ele sair correndo, conseguimos aí o troféu Pico de Açúcar, por ele ter comido essa frutinha e saiu correndo feito um louco. Bom, agora a gente pode prosseguir. Vamos vir pra cá, ó. Pra esta área. Demora um pouquinho mesmo esse troféu, mas aparece. E ali é o melhor momento para conseguir esse troféu. Vamos subir aqui. E logo aqui, ó, embaixo, neste container, dentro dele a gente encontra mais uma página. Então vamos entrar aqui, ó. E aqui está a nossa página. Beleza, agora a gente vai subir aqui, ó. A gente já está conseguindo ver uma outra página. Vamos pegá-la. Beleza, pegamos. E agora vamos descer por aqui, ó, por essas cordas. Certo, vamos descer aqui. E este aqui é o local que a gente vai encontrar mais um momento. Que seria o momento número 12. Vamos vir pra cá e chamar o Gênio Amarelo, que vai vir pra cá. Certo, vamos ver o que ele vai pedir pra gente desenhar. Vamos desenhar aqui, ó, a lua. Estes passarinhos. E esta árvore. Conseguimos. Isso aqui foi o momento número 12. E agora a gente vai subir esta casinha que a gente acabou de fazer o momento. Então vamos vir aqui, ó. Pra esta caixa. Subir neste container. Vamos subir aqui, ó. E agora aqui, neste telhado. E um pouquinho mais acima a gente encontra mais uma página. Certo, conseguimos esta página. Agora a gente vai descer por aqui, ó. Chegamos aqui nesta escada e vamos interagir com isto aqui, ó. Para pegar mais uma página. Conseguimos. Agora a gente vai subir isto aqui, ó. Estas caixas. Agora vamos subir aqui, ó, neste telhado. E vamos subir um pouco mais pra conseguir outra página que está logo aqui em cima. Conseguimos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que está. Quantas páginas eu tenho. Vocês podem estar comparando. Tá ali, ó. 12 de 12. 4 barra 5. 28 de 30. E assim vocês podem comparar todos os meus status com os seus. Beleza? Agora a gente vai voltar. Lá pra aquela área onde a gente acabou de desbloquear. Para ir para a nova área. Que é aqui, neste buraco. Olha só. Por sorte ele não caiu. Mas beleza. Vamos vir aqui, ó. A gente vai encontrar esta página voando. Mas antes vamos pegar aqui este jornal. Que é o jornal número 5. Beleza. Conseguimos mais um jornal. Vamos descer aqui. Esta página vai continuar voando. E aqui a gente vai chamar o gênio. Ele vai empurrar esta caixa aqui, ó. Com o sopro. Pode soprar, moço. Beleza. E logo à frente a gente encontra duas páginas. Uma foi a que fugiu da gente. E a outra que já estava lá mesmo. Então vamos pular aqui. E esta outra página fugiu novamente. Vamos tentar pegá-la. Ela fica sempre dando esta volta. Conseguimos pegá-la. Certo. Agora vamos voltar para cá. E vamos vir por esta escada aqui, ó. Gênio medroso. Certo. Antes de seguir para aquele elevador. A gente vai vir para cá para pegar uma página. Que está logo aqui, ó. Só apertar o quadrado aqui. E conseguimos mais uma página. E agora vamos vir aqui para este elevador. Vai ter uma animação. Vai ter uma animação. Bia, por que não pegou ele? Bia, tudo bem. Cara, deve ter sido difícil para a Beatriz. Acho que esqueço como tenho sorte com meus pais. É. Ele consegue meio que ver o passado das pessoas que encostam no pincel dele. E ele vê que todo mundo tem uma vida sofrida. Por mais que pareçam marrentinhos. Só que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito longo. E a gente continua no próximo vídeo. Vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos aí com 36% no geral. Sendo que para a platina 38%. E os últimos troféus que nós conseguimos foi. O que isso significa? Lunático. Toda aparência possível. Ui. Isso é chuva? Tem alguém aí. A energia voltou. E pico de açúcar. Foram esses os troféus que nós conseguimos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram já deixa aquele like maroto. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Isso me ajuda demais. E bora fazer esse canal crescer e chegar a muito mais pessoas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau. E tchau. Tchau. Obrigado.